Não dá pra gente estar com 40, querendo estar com cara de 20, porque não vai estar. Você vai estar com cara de 40 estragada. O negócio trago, o meu sorriso. Eu não ria, eu arranhei um pouquinho. Me desesperei num grau. Meu sorriso é tudo, assim. É o único que eu esqueci de fazer.